O clube bem amado O clube bem amado Veira-mar, veira-mar, veira-mar O nosso clube tem fama Merece dos seus jogadores E todo alveiro ama Seus famosos jogadores Onde chegou o beira-mar Cheira logo a marcia Pois leva consigo o mar E as águas do nosso guia Veira-mar, veira-mar, veira-mar Veira-mar, veira-mar Veira-mar, veira-mar, veira-mar Ó águia do nosso emblema Ó lãfara de esperada Sejam o nosso dilema A nossa estrela mais grata Ó águia-se, ó montaneira Tão alto em tua beleza Que sejas tua primeira Dá-mar Dá-mar Ó lãfara de esperada Tão alto em tua beleza